Hoje nossa cobaia vai ser esse cara aqui, esse no break que acabou dando problema aqui na minha bancada Acabou molhando aqui nenhuma chuva muito forte que deu em região Então, como eu estou com outro já lá na bancada e eu não vou estar usando mais esse cara aqui A gente vai estar entendendo um pouco algumas coisas básicas do princípio de funcionamento do no break E algumas dicas de você, como você está repondo algumas coisinhas aí básicas Então, vamos aí e vamos estar acompanhando esse vídeo aí para ver o que a gente tenta entender aqui Galera, para que já é do conhecimento de alguns, o no break é um aparelho que ele... Você coloca ele em uma alimentação de 12V e ele transforma para 220V ou 110V na saída dele Isso através de baterias externas ou bateria interna Por que bateria interna? Porque esses caras geralmente eles vêm com uma bateria assim interna aqui dele E no caso de alguns caras com uma potência mais elevada tem uma saída, aliás entrada Onde ele possibilita você estar ligando outras baterias aí fazendo um banco de baterias Para você poder estar prolongando o tempo de que esse cara fique ligado através da sua amperagem Aí esse cara aqui ele especifica exatamente que você pode ligar uma bateria externa de no máximo 80A Mas o que é que isso significa? Significa que esses bornes aqui eles vão suportar no máximo 80A Mas não quer dizer que esse cara aqui você só pode ligar 80A, não Esse cara aqui você pode estar ligando um cara desse aqui através dessa conexão Ou diretamente aqui das conexões originais das baterias internas Você pode estar ligando outras baterias para você ter uma soma da corrente E assim você prolongar mais o seu tempo de funcionamento do seu no-break Você pode estar usando isso num sisteminha usando energia solar Para quem não tem um inversor Então esse é um cara super versátil que ajuda muito numa casa Está protegendo nossos aparelhos aí Mas claro que infelizmente acontece problemas O caso desse daqui aconteceu E por se tratar já de um equipamento já de uma certa idade Eu vou estar desmontando ele aqui E é até muito bom para a gente estar entendendo como mais ou menos funciona esses caras aqui A função básica dele é essa De você não numa casa de um surto de energia Onde faltar uma energia A sua casa ficar Os aparelhos que forem ligados nesse cara aqui Permanecerem ligados Por falta dessa energia No caso se sua concessionária de energia Interromper o fornecimento por algum acidente que aconteça Ou algum disjuntor de sua casa desarmar Esse cara vai permanecer Vai manter seus aparelhos que forem ligados nessas saídas aqui Vai permanecer eles ligados E não vai evitando assim Aquele desligue repentinamente Então é um cara muito útil Realmente é muito útil Mas muitas vezes as pessoas se Ficam pensando Exatamente nem como aumentar a durabilidade Porque muitas das vezes também Você tem um no-break Que tem uma determinada capacidade de watts Que alimenta já uma quantidade boa de aparelhos Mas você não tem isso por muito tempo Então o cara fica em dúvida Se pode usar a bateria automotiva Ou se não pode usar a bateria automotiva Galera, claro que pode usar Os 12 volts são os mesmos O que vai mudar É a duração dessa bateria Porque as baterias tem Formas de carregar diferentes Então cada bateria tem sua especificação diferente Então o fabricante vai estar dizendo Como é que você vai estar carregando Em que aparelho basicamente Essa bateria é indicada para usar No caso das baterias automotivas Que são essas baterias químicas de chumbo Elas são feitas para distribuir muita corrente Em um pulso muito rápido Que é no caso do motor de partida Quando o carro dá a partida Aquela força é consumida muita corrente da bateria E ela tem essa capacidade dela De distribuir essa alta corrente Permanecendo a tensão Mas isso em picos rápidos Não é uma bateria que você pode estar descarregando Muito abaixo da voltagem dela Ela é uma bateria para coisas rápidas Claro que se você botar num no-break desse Deixar ela paradinha Ela vai funcionar durante um bom tempo Só que ela não vai ter a mesma durabilidade Como uma bateria que já seja apropriada Para esses caras aqui Que trata-se de baterias estacionárias São baterias que elas são um pouco mais bem trabalhadas Na sua construção Que ela proporciona essa versatilidade também De você estar colocando ela em outras posições E acoplando outras baterias Muda um pouco também os terminais Mas no resultado ela vai fornecer Tensão e corrente Que no resultado dá potência Então O princípio de bateria é o mesmo Ela fornece no caso a nossa tensão Que cada vez que você aumenta o tamanho da bateria Aumenta a corrente Que é diferente de tensão Você pode ter uma bateria desse tamanho com 12 volts E pode ter uma bateria de 12 volts com 120 amperes Essa daqui só tem 7 Então essa relação de tensão em amperes É um pouco diferente Só estou passando isso para o pessoal que está iniciando um pouco O pessoal que já é veterano já sabe muito bem disso Quais são essas diferenças de um para outro Eles trabalham em conjunto Então você pode estar somando a sua amperagem com baterias externas Até alcançar valores que suportem seus conectores E você vai estar aumentando as horas em que esse cara vai permanecer ligado É muito bom você ter sim esses aparelhos em casa Se puder colocar um bem potente Até para muitos aparelhos Alimentar a casa toda No caso dependendo dos sistemas Já existe aparelhos mais específicos para fazer isso aí Que são os casos dos inversores Que no caso eles trabalham só De uma forma mais simplificada Eles só tem a entrada Eles não vêm com baterias internas Eles já são aparelhos projetados já para Receber uma tensão contínua Que é a bateria E vai transformar em uma tensão alternada Que seria uma imitação da nossa rede de energia Da nossa casa Eles imitam um pouco a onda A onda senoidal Mas não é perfeito Não é perfeito não E para ser um aparelho que você vai poder ligar Todo e qualquer tipo motor e tudo mais Claro que vai ter que ser um aparelho caro Não é um aparelho barato Por conta da questão da onda De trabalho deles Aí é uma coisa que é diferentemente de tensão e corrente Mais na frente a gente vai falando Sobre essas questões aí Mas então Esse cara aqui A gente pode estar reaproveitando Para muita coisa Como ele está queimado aqui Eu já notei aqui Ele está queimado os mosfets Quando eu cheguei Eu já tinha molhado Já e voou fogo aqui Ele está queimado os mosfets E uma das grandes dificuldades Que a gente encontra Para dar manutenção Sobre esses caras aqui É porque basicamente Você não encontra esquemas dele Você não encontra esquemas E outra coisa Muitos deles Os números Dos componentes São raspados Então Aí dificulta Muito A nossa A nossa manutenção Por conta que você não tem nem a noção De como é o funcionamento Desses caras Então Ele é um pouco chatinho Para dar manutenção Sim É Infelizmente Tem seus pós e seus contras Mas É um aparelho Indispensável Para você Que tem computadores Em casa Tudo mais E você não quer Está correndo Não quer correr Esse risco De estar perdendo Seus equipamentos Por surto de corrente Ou tensão Você pode estar adquirindo Um no-break Que sem sombra de dúvidas Esse cara vai lhe tirar De muito aperto O parafuso está apertado Deixa eu ver se eu consigo Com essa chave aqui Tirar Esse Esse parafuso aqui Até deu uma improvisada Aqui no mandrilho De furadeira Que é Fica bem pequenininho E fica bem apoiado Para tirar esses parafusos aqui O que é que acontece É Vocês notem Que Caso vocês venham Trocarem a bateria Vocês não vão precisar Tirar essa placa Daqui não Essa placa Vai permanecer no lugar Não precisaria nem tirar Caso vocês Seja necessário Você só fazer uma reposição Das baterias Porque ele vai dar Um sinal sonoro E visual Que na frente Ele vai indicar Que está sem bateria Ele tem 3 LEDs Aqui geralmente Ou 2 LEDs No caso desse Ele é um No-break De uma versão antiga Ele tem 2 LEDs Aqui mostrando Que quando a rede Está ligada Ele vai acender O LED verde Indicando que está Ligado na tomada E assim que faltar Essa energia Acende essa luz Da bateria E vai indicar Que ele está Transformando A energia da bateria Em 110 volts Ou 220 volts Mas no caso Se ele chegar A dar um defeito Em uma bateria Esse barulho Esse sinal sonoro Dele É bem peculiar Ele é um barulho Que incomoda muito É um bip Fica apitando É uma forma também De alertar Ao usuário Do no-break Que tem alguma coisa Que está errada Então que você Precisa de ligar Os aparelhos Antes que a bateria Descarregue E acabe Acontecendo O que Não deve Que O trabalho dele É isso Você Na hora que você Falta a energia Você Dá tempo De você ir lá Desligar seus computadores Entendeu Mas no caso Deixa eu dar uma pausinha aqui Mas no caso Se você deixa Esse cara lá É Funcionando Com a bateria baixa Vai desligar Da mesma forma Então É bom sempre Estar com atenção Caso queira prolongar Como eu estou falando A A quantidade de hora dele Você vai estar podendo Aumentar as baterias Ligando em paralelo Somando Sua corrente Permanecendo a mesma tensão Com isso aí Você vai estar Aumentando Essa 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 hora Esse tempo Que ele vai ficar funcionando Aqui Se a gente notar Aqui Esses condutores Que estão ligados Nesses alumínios Eles passam Atenção Para Os Essa nossa Parte metálica Os nossos Nosfetes Aqui Então No caso Eles são energizados Esses caras aqui Nessa parte aqui É onde acontece O chaveamento Onde entra A energia De 12 volts Com Uma frequência Aí Que eu não sei Especificamente Que frequência É Mas deve ser Uma alta Frequência Que vai fazendo Esse chaveamento E esse transformador Identifica isso E vai produzir Na sua saída Os 127 Ou 227 volts De acordo Com o nobrego Aqui eu tinha Tapado O sinal O que é responsável Por fazer Esse sinal Do auditivo Dele Que é esse Como se fosse Um alto-falante Pequenininho Só que É de outro material Eu vou tirar Essas conexões Aqui É muito importante Se você quiser Montar seu aparelho De volta E tirando as conexões E anotando Para não correr risco De colocar Alguma coisa Invertida Aqui E está danificando Mais coisas Caso seja Caso você For para dar Manutenção Nisso aí Outras coisas Que também Podem dar defeitos São relés Os relés E Alguns pontos quentes Também na placa Também dá algum defeito Alguns defeitos Mais simples Dá para tirar Nesses caras Mas eu sou sincero Eu mesmo Particularmente Também não pego Esses aparelhos Para que você está Estou fazendo Esse vídeo aqui Porque é meu Para desmontar Aqui A gente está batendo Um pouco Sobre a questão Do nobrego E a funcionalidade Dele Eu tenho alguns Aqui em casa Por conta que Eu estou Instalando Um sistema Mais Autônomo Em casa Então Eu distribuí Em alguns lugares Estratégicos Algumas baterias Como em câmeras No NVR De gravar As câmeras E Roteadores Então tem baterias Espalhadas Aí pela casa Que no caso Que aconteça De eu perder A energia Da rede Durante pouco tempo Esses aparelhos Vão permanecer Funcionando Sem necessidade Também de nobrego Porque no caso Das baterias Eu consegui fazer Uma adaptação legal Eu consegui fazer Uma adaptação legal Que as baterias Alimenta diretamente O roteador Alimenta diretamente A câmera Tudo individual Mas lembrando que É uma bateria Para cada Para cada equipamento Então aí com isso A gente vai estar É... Livre de Faltar energia E ficar sem Esses equipamentos Funcionando Bom Tá aqui Esse cara A placa dele Dá pra ver Foi bem... É... Foi feio aqui O curto que deu Nos mosfets Deixa eu ver se dá Um zoom aqui Com foco Foi feio aqui O curto que deu Mas o que a gente Tá vendo aqui É... Porque é um aparelho Também muito bem construído Um aparelho que De certa forma Apesar da idade dele Ainda tá muito bem Conservado Mas eu Infelizmente Eu não vou consertar Eu já tenho outros Planos pra fazer Com esse transformador Aqui Esse transformador É muito útil Dá pra fazer muita coisa Um carregador de bateria Uma fonte Alguma coisa aí Dá pra você também Alterar o secundário dele Pra você tá Adquirindo outras tensões Outros resultados De tensões aí Então tem uma versatilidade Até legal Pra fazer com esses caras aí É... Lembrando aqui Alguma dúvida Que no caso De vocês que vão Ligar outras baterias Pode ficarem Sem medo Que esses conectores Aqui Que pegam Nessas baterias internas Que são 12 volts Eles são ligados Em paralelo Com esses conectores Aqui Não tenho dúvida Nenhuma disso Já desmontei outros Nessas versões aqui Então Eles são conectados Exatamente em paralelo Não tem problema nenhum Então quer dizer O mesmo 12 volts Dessas baterias Vai ser o mesmo 12 volts Se você conectar aqui Então não tem perigo nenhum Você tá ligando Outra bateria por fora Ou então Até mesmo isolando Essas baterias daqui Ou fazendo a reposição Delas assim Assim conforme Seja a sua necessidade Aí Pra você tá fazendo A manutenção Desses caras Bom Aqui tá aqui um circuito Eu vou aproveitar Muita coisa Sempre aproveito Muitos esses relays Alguns resistores MOSFET Capacitores Todos esses caras aí Aproveitam Tudo isso aí Eu não sou Tá jogando Coisa na eletrônica Muita coisa de sucata Eu guardo sim Circuitos integrados Essas coisas Aqui são Um uso Muito específico Desse aparelho Geralmente Os aparelhos assim Eles projetam Um determinado circuito Pra fazer aquela Determinada função Do aparelho Em que esse circuito Em outro aparelho Não vai funcionar Então Aqui tá aqui Um exemplo disso Tem alguns componentes Bem conhecidos Tem outros componentes Aqui muito conhecidos Transistores BD-139 Alguns varistores Aqui que é muito bom A gente tá aplicando Em alguns circuitos De proteção Sobre tensão São responsáveis Por essa proteção Então Esses caras aqui São fundamentais Na maioria dos circuitos Que trabalham Com uma coisa Mais garantida Você tem que ter Uma proteção Então A gente aproveita Praticamente Muita coisa Aqui na realidade Tem fotocoplador É Dá pra aproveitar Muita coisa Infelizmente Eu não vou estar Consertando Esse cara aqui Por conta É Já tô com outro Lá na bancada É até legal Porque a gente vai estar É Entendendo aqui Um pouco do funcionamento É Tem aqui também Um ventilador Que você pode estar Aproveitando alguma coisa Ou então Se no caso do seu Tiver sem funcionar Você pode estar Fazendo a reposição Também é fácil Quatro parafusos Aqui no fundo Ele é alimentado Também na placa Muito cuidado Na hora de tirar Ele Você Vem através Desses fios aqui E é conectado Na placa Através desses outros Fiozinhos Então Tudo que você for fazer É uma reposição Você vai guardando Os parafusos Vai anotando Tudo certinho Porque é muito importante Isso aí Como na dica Lá do 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 Ramitip Como eu falei Tem coisas que Às vezes É um É um Um Transmissor térmico Uma coisa que vai ajudar No desempenho do aparelho E a longo prazo Vai causar um defeito Sim Então galera Eu vou estar Fazendo outras coisas Aí com esse Com esse cara aqui Futuramente A gente pode estar Fazendo algum vídeo Utilizando esse transformador Aí Ou então Fazendo algumas Modificações No secundário Dele Para alcançar Outros resultados Mas basicamente É isso aí Se o vídeo Também foi útil Deixa o like aí Porque isso Fortalece muito Incentiva que a gente É Venha fazendo Outros vídeos aí Se tiver alguma dúvida Também que eu possa ajudar Vá colocando aí No comentário Que a gente vai estar Tentando responder Aí a vocês aí Agradeço Desde já A presença É muito importante mesmo A sua presença E sua participação A você que ficou No vídeo aqui Até agora Então galera É isso Fica todos com Deus E um abraço E valeu